Olá, meus amigos da nossa atelha da Rio Branco, do estado do Acre. Nós, da Provisão do Arim, nós estamos aqui na sede da Google, aqui em São Paulo. Fomos recebidos aqui pela Mari, que é a líder da Google Educação Brasil. Tivemos aqui acompanhados também do Manuel, que é o nosso gerente de TI da Prefeitura. E viemos aqui em busca de soluções para que a gente possa melhorar o aprendizado das nossas crianças. Já que a gente comprou notebook para os professores, tablet para os alunos, computadores para as escolas. Fechamos uma rede todinha de cabeamento em todas as nossas unidades, para ter qualidade na internet. Então, nós viemos aqui na Google para saber o que tem de bom, que tem muita coisa boa. Você poderia rapidamente dar uma palavrinha para a gente dizer o que nós temos de bom aqui, que a gente pode aproveitar lá, mas a gente pode ajudar muito, para a gente recuperar parte do que a gente perdeu durante a pandemia. E agora, com os equipamentos que nós compramos, para poder melhorar, tentar recuperar e avançar? Sim, com certeza. Primeiro, rolar no dia. Temos aqui, né? Temos aqui, né? Trabalhado com o Correio Teixe, uma série de soluções que ajudam o ensino e aprendizagem através do uso de ferramentas tecnológicas. Então, junto com essa parceria agora com o Rio Branco, o Google vai chegar no Acre. Que bom, então, se Deus quiser, a gente vai tentar recuperar parte do tempo perdido e vamos avançar mais ainda, porque nós queremos educação de qualidade na nossa Rio Branco. Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto